Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal do Estão do Games Sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Hoje eu quero ver com vocês alguns jogos zoados Que por outro lado tem capas incríveis, cara Então você, sei lá, vai lá na loja sem saber nada sobre o jogo Que é muito difícil hoje em dia, né? Tem internet, tem youtubers e tudo mais Só que vamos supor que você entra numa loja Tem aquela graninha pra escolher um jogo novo E vai pela capa Sabe aquilo de nunca julgue o livro pela capa, né? Mesma coisa com o jogo E acha as capinhas desses jogos aqui, cara Que são capas iradíssimas Que parecem representar um game incrível Só que por trás tem um game ou que é medíocre Ou que é realmente ruim, cara Vamos ver então jogos horríveis com capas incríveis Jogos que conseguiram disfarçar e conseguiram umas vendinhas a mais Porque acertaram em cheio só nas capinhas Aproveita e se inscreve no canal Porque são vídeos todos os dias Ative esse sininho pra não perder mais nada Receber as notificações E deixa o like pra ajudar Partiu! Vamos começar com uma história Um fato venéreo Uma história verídica aqui Que foi comigo mesmo que aconteceu Na geração passada Quando eu tinha só o meu Xbox 360 Que era ainda destravado na época, né? Quando eu era um adolescente Não tinha poder monetário de aquisições de jogos originais Então eu comprava meus jogos piratinha E lá pra 2009, 2010 Embora ainda tivesse sites especializados em games Com reviews e tudo mais Não era igual hoje em dia Que todo mundo discute pra caramba videogame Que tem YouTube e tudo mais Então eu muitas vezes ia comprar um outro jogo novo Pagava meus 10, 15 conto no jogo Eu ia pela capinha mesmo Achava a capinha daora Vamos ver como é esse jogo aqui Por exemplo Um jogo que eu descobri muito bom Que eu gostei muito e virei fã na época Julgando pela capa Não foi Fallout 3 Eu achei a capa irada Comprei o jogo e me apaixonei Só que nesse dia eu vi um jogo um tanto diferente Eu vi um jogo que tinha uma capinha bem colorida Bem daora Parecia ser um jogo de ação de tiroteio bem maneiro Porque olha só Pra capa do jogo Mindjack Convenhamos É uma capinha bem irada, cara Uma capinha maneira Você vê o carinha ali com aquela cara de badass E passando ali pela mente dele, né? Porque o jogo fala de mente, né? É tipo o hackeamento de mentes o nome do jogo, né? Então você vê passando ali, ele enfrentando um monstro gigante e tal Dando tiro Eu falei, pô, que daora essa capinha O jogo deve ser muito massa Eu vi a parte de trás que era de tiroteio E falei, vou levar E aí, meu filho, quando você começa a jogar esse jogo Você percebe o erro que você cometeu Tanto que Mindjack é um dos jogos que tá na lista Que eu já fiz aqui de piores jogos de tiro em terceira pessoa Porque ele é realmente muito ruim É um jogo com gráficos genéricos, controles horríveis E com uma mecânica muito mal executada A ideia é boa, mas é mal executada Porque você pode controlar a mente de outros inimigos em batalha Controlando eles, né? Você troca meio que de corpo Como se fosse trocar de alma, por exemplo Pra controlar os inimigos Ou fazendo eles te ajudar Enquanto você controla o protagonista Que você junta o fato de que a gameplay do jogo é horrível De que você não sente o peso do tiro da arma Nem nada Que os inimigos tem uma inteligência artificial péssima Que as fases parecem que não tem fim Tudo é um saco, cara Eu lembro que eu joguei por um dia E falei, meu Deus do céu O que que eu fiz? Por que que eu fui jogar o jogo pela capa? Na verdade Acabei me ferrando bonito Então não se deixe levar pela capinha Muito bonita Bem chamativa de Mindjack Porque o jogo por trás dela É zoado em todos os sentidos Outro jogo dessa mesma época Que eu só não comprei Porque eu vi uns sites e fóruns na internet Que era zoado A galera logiava os protagonistas Até um pouco a história Mas o gameplay era zoado É o jogo Kane Lynch Dog Days Há quem proteja esse jogo Mas é inegável que é um jogo bem mediano Para ruim Em muitos aspectos é bem zoado E o 2 é pior ainda Pois ele é um jogo de tiro em terceira pessoa Envolvendo os personagens Kane e Lynch Que são assaltantes de banco E tem que fugir da polícia e tudo mais A história e os personagens são legais Mas todo o resto é bem mal executado A gameplay de tomar cover Atirar e tudo é bem zoada Junto com gráficos zoados O jogo ser curtíssimo e tudo mais Só que é inegável Que por trás desse jogo bem meh Existe uma capinha muito da hora Olha só como é a capa do jogo Os personagens entre as armas Tá ligado? Nesse fundo branco Ficou bem maneiro Dá a impressão que você vai pegar um jogo Que é de ação na cidade Por exemplo, né? De assalto a banco Que é tipo um GTA Essa impressão que você tem Olhando essa capinha Mas quando você começa a jogar Na verdade é outra coisa, né? Então eu lembro muito bem De ter visto esse jogo Várias vezes quando eu fui comprar O meu jogo piratinha Na época do 360 E não peguei por muito pouco Não peguei porque Depois do Mind Jack Eu procurei me informar melhor Na internet sobre os jogos Que eu pegava E o Kenny Lynch foi um deles Que eu tinha visto a capinha Falei, deixa eu pesquisar Ah, não vou não Vai, não vou não Pois no futuro O Kenny Lynch 2 me deu uma curiosidade Pensei, pô, será que eu tô julgando demais? Só lendo na internet E não pegando o jogo? Peraí, deixa eu jogar E eu joguei o 2 E me arrependi Falei, ainda bem que eu não tinha pegado um na época Muitos sabem que o 2 consegue ser pior que o 1 Só que o 1 tem uma capa mais legal E por isso que tá nessa lista Na verdade Ainda falando em jogo da geração passada Esse game aqui Foi uma das grandes atrocidades Do Play 3 e Xbox 360 Ele é considerado um dos piores jogos da geração Se não um dos piores jogos já feitos, cara E o nome dele é Ride to Hell Retribution E quem julgou só pela capa se ferrou muito Porque a capa dele é bem maneira Se liga aí com a minha capinha Pô, dá mó impressão de tudo explosivo e tudo mais Essa arte de você andando de moto E batendo no cara do lado Lembra até quem jogava, por exemplo, no Playstation 1 Road Rash, tá ligado? Que era uma corrida de moto Você podendo bater nos seus inimigos Nos seus oponentes E tudo mais Com essa caveira aí cheia de arma e faca Quem gosta de uma parada bem B10 Assim, envolvendo moto, explosões e morte É a capinha tem tudo isso, tá ligado? É uma capa bem chamativa Infelizmente pra um game que não tem nada disso Pois esse game é completamente bugado E completamente mal feito Tem gráficos horríveis A dirigibilidade da moto é uma porcaria Você só dirige em sessões retas Você não tem liberdade pra dirigir e explorar em lugar nenhum O jogo tem um sistema de combate de tiro horrível Uma dublagem lamentável E ainda cenas de sesgo com roupa Os carinhas se pegando Tipo, o protagonista pegando uma mulher Os dois de roupa e fazendo os movimentos É muito tosco Uma tosqueira do começo ao fim Escondida atrás de uma capinha Até que maneira E que pode ter atraído várias pessoas Que gostam de um jogo de moto Matemática assim Tenso Chegando na atual geração Que hoje em dia a galera não julga muito o jogo pela capa Afinal, a gente tem internet, gameplay, youtuber, site, notícia e tudo mais A todo momento sobre o jogo Mas ainda assim podemos fazer esse julgamento de jogo Que não representa a lindeza da capa, não é verdade? Por exemplo, nós temos Anten Que é um jogo que é visualmente deslumbrante Mas extremamente fraco, cara É um jogo que não tem quase conteúdo nenhum Não tem muito o que fazer E também é muito bugado É muito triste porque a própria aparência de Anten é da hora A proposta é da hora E a capa também reflete isso muito bem Quem vê só pela capa e decide comprar, cara Acha a capa sensacional A gente vendo os personagens com essas roupas meio homem de ferro e tal E vendo o mundo do jogo que parece ser vasto Nesse estilo meio minimalista da capa assim, né? É muito maneiro, cara Você bate o olho e você fala Putz, deve ser um jogo meio futurista Meio Mass Effect Eu quero isso Eu quero jogar Parece ser muito da hora E ainda mais se você considerar também uma outra capa legal Que é a capa do Legion of Dawn Edition, né? Que é a edição completa com Season Pass Pra conteúdo nenhum, convenhamos, né? Porque eu não vou lançar mais Mas enfim, lançaram essa edição mais cara Que também tem uma capa maneira Que é aquela capa com a armadura inteira do personagem O jogo escrito em vertical E os outros personagens voando embaixo dele, né? São capas bonitas, coloridas Que remetem a algo maneiro A uma armadura, super armadura, muito louca Mãe de ferro Que quando você bate o olho e você fala Cara, isso é jogo de nova geração Eu quero jogar algo assim Só que, infelizmente Por trás dessas capinhas Não tem um jogo muito legal, né? A única coisa que essas capinhas de Enter Não te enganam em relação ao visual Isso você vai ter Vai ter essas armaduras bonitonas E tal, com gráfico absurdo Mas de resto Não E pra finalizar Nós temos uma capinha linda de doer Muito bonita Ainda mais pros fãs de anime, véi Os fãs de anime Quando bate o olho nessa capa aqui Fica maluco De ver Dragon Ball Com Naruto e One Piece Tudo junto Goku, Naruto e Luffy Juntos Estilosos Com gráficos meio realista Meio 3D Numa capa muito bonita E pensa Putz, cara Eu preciso jogar isso aqui Olha, isso aqui Foi feito para mim Ainda mais vendo essa mistura De universos malucos Que tem na capa, né? Você vê que os três estão numa rua E tem a ponte de São Francisco No fundo Junto com coisas Que remetem a cada um dos animes Fala Mano, o que que os caras fizeram Que proposta maluca Eu quero E aí você vai pro jogo E tem um jogo de luta Completamente genérico E feito quase que de qualquer jeito Só para pegar fã de anime E ainda por cima Extremamente bugado E com animações faciais, né? Com os personagens sendo Robôs malucos estranhos Já fiz até um vídeo aqui Reagindo as animações As bugações faciais do jogo Que são hilárias Muito triste Jump Force Ter saído tão zoado E tão de qualquer jeito Porque é um jogo que prometia muito A galera ficou muito no hype para ele E essa capa, cara Faz jus esse hype É muito la hora Pena que não vingou Bom, manos Então esses são alguns jogos horríveis Ou medíocres, né? Mais ou menos Com capas incríveis Capas muito bonitas Que enganaram muita gente Você concorda com essa lista? Para você Qual a capa que você achou mais bonita? E qual a que mais Não representa o jogo final? Tem algum outro jogo ruim Com capa bonita Que poderia estar aqui? Comente Já aproveita e se inscreve no canal São vídeos todos os dias Você não vai se arrepender Ativa esse sininho Para não perder mais nenhuma notificação Para receber os vídeos Na sua box No seu e-mail e tudo mais E deixa o like para ajudar Enfim Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o seu amigo de sempre O Sidão do Game E aqui foi o seu amigo de sempre